Santana lá, o Irmã Santana, o Zor, ele é vejo, ele não é vejo, isso é uma bobagem, não tem nada a ver, a gente faz uma homenagem às pessoas, a gente faz humor, mas ele na música dele mesmo, ele se entrega, naquela música mais famada dele, o Meteoro da Paixão, quando ele diz, te dei o sol, te dei o mar, ele se entrega ao mesmo tempo, é muito simples, ao mesmo tempo, são coisas distintas, então, né, ou dá o sol ou dá o mapa, não dá pra dar as mesmas coisas. Agora, é pra fazer o lança, Santana, já que vocês pedirem, então solta aí, Diego. Depois que eu te conheci, foi mais feliz, você exatamente o que eu sempre quis, ela se deixou perfeitamente, isso que era pra pensar, ter vivido. Que você conheci, se funciona, na minha parte, eu não sei se eu tô tomando o céu, não dá pra pensar, e não dá pra pensar, mas não tem nada a ver, o tem nada a ver, o teu som é sentir, e eu não pude a ver, o teu amor, porque eu não pude a ver, o teu amor. De uma forma, é verdade, mas não tem nada a ver, o teu amor. Obrigado.